Porcelanato Retificado Porcelanato mais caro, retificado, top de linha, importado de onde for Nenhum produto é 100% garantido Então o que acontece? Todo profissional azulejista sabe que volta e meia ele pega uma peça Que ela tem 0, pouquinho diferença de uma peça para outra Então o que acontece? Se você está seguindo o mesmo sentido de assentamento Essa diferença que dá de uma peça para outra A gente joga entre as duas juntas Você dá uma divisão ali, dá uma separada Joga um pouquinho para cá, um pouquinho para lá Põe a próxima peça, olha na anterior, dá uma ajustada Como o sentido está seguindo sempre no mesmo sentido Sempre seguindo o sentido da linha inicial da fiada mestra Então você consegue ir ajustando Porque você tem a lateral da fiada e a outra lateral aqui Todo piso assentado, pessoal, ela segue duas laterais Vou mostrar para vocês aqui Todo piso assentado ele tem Ele está seguindo essa lateral do piso assentado inicialmente da fiada mestra E tem essa lateral aqui do piso que você acabou de assentar anterior a ele Então por exemplo, nesse próximo piso tem duas laterais para a montanha Tem aquela lá e essa aqui E tem duas laterais abertas Então o que acontece? Se houver qualquer diferença no tamanho da próxima peça Eu consigo ajustar para o fundo e para a lateral De forma que eu consiga disfarçar essa diferença de milímetros mesmo Mas eu consigo disfarçar Você já não consegue fazer isso se você inverter o sentido Por quê? Porque aí você vai ter os três vãos abertos E só um vão encosta Se você ficar com uma peça com três vãos abertos Que é a primeira fiada de fora a fora Você vai criar um esquadro, um ângulo de 90 graus Se na hora que você puxa a segunda fiada Esse ângulo não ficar exatamente em 90 graus Se ele não ficar um esquadro perfeito Se ele abrir uma linha que seja Na hora que você for puxar a fiada do esquadro Quando você vir soltando as próximas peças Ela vai começar a roubar mais uma linha em cada junta De forma que quando chegar no fundo dessa parede aqui Já vai estar dando uma diferença de cinco centímetros Então, seguindo mesmo o sentido de assentamento Você continua preservando o esquadro que você tirou lá no início da linha Você cruzou as duas linhas e soltou a fiada nessa Se você continuar o assentamento seguindo o sentido do assentamento inicial Você preserva o esquadro Se você inverter o sentido de assentamento Você cria um esquadro novo Aí, se esse esquadro novo não tiver em 90 graus exatos Você perde a junta Ou ela abre ou ela fecha Aí, meu amigo, se a junta abrir ou fechar Uma obra como essa aqui, ó 60, 70 metros aqui Como nós estamos assentando agora Quando chegar na terceira fiada aqui, você não consegue controlar mais Se ela fechar, você não consegue tirar Se ela abrir, piorou Porque aí você não consegue disfarçar mais Então, repetir mais uma vez Se você soltou o alinhamento aqui, ó Fiada mestra Soltou esse alinhamento aqui no esquadro inicial Continua toda a continuidade do assentamento Seguindo o mesmo sentido da fiada mestra Se você puxar uma fiada lá de fora a fora Fizer um ângulo de 90 graus gigante aqui, ó Se você puxar uma linha pra lá Um piso pra lá e um piso pra cá Esse miolo teu aqui do assentamento vai estar comprometido Então, nós não recomendamos você fazer isso Porque você vai perder a junta Se você perder a junta, se ela fechar ou abrir Aí o serviço não fica Primeiro que você nem consegue terminar o serviço Segundo, mesmo que você consiga disfarçar Vai ficar um desencontro de junta total Você não vai conseguir encontrar juntas mais, tá bom?